Chorava por te ver Querer ver-te a toda hora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Os teus olhos são os tais Que só se encontra uma vez Os teus olhos são os tais Que só se encontra uma vez Deus fez os teus, não fez mais Por ver o perigo fez Deus fez os teus, não fez mais Por ver o perigo fez Trago uma rua no peito Toda empoderada com fado Trago uma rua no peito Toda empoderada com fado Vou caminhando com jeito Para não pisar o passado Ando o sol na minha rua Cada vez até mais tarde Ando o sol na minha rua E cada vez até mais tarde E a ver se pergunta à lua A ver se pergunta à lua Eu tenho um sonho de orar Um sonho que a minha alma quer Eu tenho um sonho de orar Um sonho que a minha alma quer É morrer e cantando fardo Nos braços de uma mulher É morrer e cantando fardo Nos braços de uma mulher Será dos meus que a ponte Quando alguma mulher cai Oh, no mundo, quem é a ponte Quando alguma mulher cai Nasce água limpa na ponte Quem é suja é quem lá vai Nasce água limpa na surte Nasce água limpa na surte Nasce água limpa é quem lá vai Trago os meus lábios cantados De chamar o teu nome Trago os meus lábios grudados De chamar o teu nome Chamo-te em todos os fatos Meu amor, o tempo é forte Chamo-te em todos os fatos Meu amor, o tempo é forte Por muito que se disser O fado é canção bairrista Não é fadista quem quer Mas sim quem nasceu fadista Não é fadista quem quer E não é fadista quem é Mas sim quem é Se mutualista Obrigada.